Vai, mas quem que é? Parabéns pra você, nessa data querida Muita felicidade, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muita felicidade, muitos anos de vida Um dia, um dia, um dia, um dia Tiozinho, tiozinho, tiozinho Viu uma noz agora, achei eu não vi Não, 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 ué Não, não, não Tiozinho, tiozinho 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 Eu perguntei, mas precisa de tiozinho para mim Ah, ok